Pois é, a gente já havia publicado no início da noite de ontem no terradomandu.com.br que a Prefeitura de Pouso Alegre iria baixar um novo decreto para voltar a obrigar o uso de máscaras em ambientes fechados. Pois então, o Prefeito Coronel Dimas José da Fonseca baixou, assinou esse decreto nesta terça-feira, onde volta a obrigar o uso de máscara em ambientes fechados de Pouso Alegre. O Coronel Dimas, juntamente com a Secretária de Saúde, Silvia Regina Pereira, gravaram um vídeo explicando por que a medida teve que ser adotada novamente. Hoje nós estamos publicando o decreto que obriga o uso de máscara nos ambientes fechados. Essa medida tem que ser tomada devido ao aumento de casos de contaminação do coronavírus. Não é, Silvia? Sei, Dimas, infelizmente, nós temos um cenário que não é só de Pouso Alegre, né, internacional, que tem aumentado o número de casos. E buscando aí a contenção da transmissibilidade do vírus, a gente pede a todos que observem as determinações do decreto e que sigam essas orientações. Isso é uma medida de prevenção à sua saúde, ao cuidado com a sua saúde e da sua família. Essa medida também visa a não colapsar o nosso sistema de saúde. Então participe, ajude a prefeitura, a comunidade, a gente vencer mais essa etapa de combate ao coronavírus. A preocupação dita aí pelo prefeito Coronel Dimas, a gente percebe nessas imagens que fizemos agora à tarde na UPA aqui de Pouso Alegre. São dezenas, centenas de pessoas ali em busca de atendimento, de teste para a Covid-19. Muitas pessoas com sintomas da doença, pessoas que chegaram 10 horas da manhã e até às 5 horas da tarde, que é o horário que a gente esteve por lá, as pessoas estavam sendo chamadas para passar pelo atendimento. E tem todo um protocolo a ser seguido de esperar 5 dias e o dia seguinte que a pessoa vai fazer o exame para saber se é ou não a contaminação pelo novo coronavírus. Então a ideia aí é que o uso de máscara impeça o alastramento maior dos novos casos do coronavírus aqui em Pouso Alegre, aqui na região, em Minas Gerais, no Brasil como um todo, já que de maneira geral os casos voltaram a aumentar de Covid-19. Como disse o prefeito e está explicado também na nota divulgada pela prefeitura nesta terça-feira, a questão dos hospitais de internação está tranquilo, está sob controle. A ideia é que se tem muita gente contaminada, aí sim uma hora ou outra não vai precisar de internação e o objetivo é frear esse aumento de internações nos hospitais como um todo.